Ele, Felipe Brasil, chegando pra você. Boa tarde, galera. O negócio tá bom demais aqui. O negócio tá apementado, né? Você sabe quem ligou pedindo a música do Felipe Brasil? Quem foi, senhor? Foi o senhor Luiz, aqui da comunidade do Heliópolis. Ele falou que quer voltar pro Ceará. Esse eu ligo, meu coração me deixou na solidão E coração ferido corro o risco de morrer Por causa de você, meu amor, não dá Não dá, não dá Quero voltar pro Ceará, mas se você não dá É isso aí, senhor Luiz, um abração pra você, meu irmão. Rapaz, ele quem sabe, sabe, né? Tá bombando. Tá bombando. Você feriu meu coração, me deixou na solidão E coração ferido corre o risco de morrer Por causa de você, meu amor, não dá Não dá, não dá Quero voltar pro Ceará, mas se você não dá Não dá, não dá Eu tô doente Venha me curar Vem me abraçar, meu amor, vem me beijar Tem que sarar para voltar pro Ceará, mas se você não dá Não dá, não dá Quero voltar pro Ceará, mas se você não dá Não dá, não dá Eu tenho que ficar gordinho Você feriu meu coração, me deixou na solidão E coração ferido corre o risco de morrer Por causa de você, meu amor, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Eu tenho que ficar gordinho Não dá, não dá Quero voltar pro Ceará, mas se você não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Quero voltar pro Ceará, mas se você não dá Não dá, não dá Jaime Solução Comunicadora de imprensa Exclusão Tá fazendo muito sucesso aqui no meu aluno Se eu tô aproveitando muito aqui Eu queria ouvir a música dele Eu queria pedir essa música dele Eu vou voltar pro Ceará E tu vai junto também? Se voltar pro Ceará, tu também vai junto? É Ai, ai, ai Eu vou deixar disponível então pra você Ele vai ter um papo com você, viu? Um abraço Fala com ele aí Ô meu amigo Lucas Um abraço pra você Fico feliz de você gostar dessa tua música Voltar pro Ceará